Olá, começa agora o programa com a palavra o governador e nesta edição vamos fazer um balanço da semana do governador Raimundo Colombo e também saber das próximas ações do governo de Santa Catarina na próxima semana. Eu sou Franciele Dal Piaz e comigo aqui na Casa da Agronômica, governador Raimundo Colombo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, uma alegria poder falar com você e com todos. Governador, infraestrutura é um item muito importante quando se fala em trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Prova disso é que o senhor nos últimos dias autorizou 112 quilômetros de estradas, investimentos de mais de 200 milhões de reais, com a coordenação do Pacto por Santa Catarina. Governador, é a garantia de que a comunidade está vendo o início dessas obras, mas também vai ver o fim delas. Com certeza, nós fizemos todo um trabalho de planejamento, de projeto, de lançamento dos editais dos projetos, depois dos editais de contratação das obras e em paralelo a isso arrumamos o dinheiro, porque senão as coisas ficam só no papel. A Secretaria de Infraestrutura foi muito competente, o governo foi ágil, o secretário Cobalquini e Paulo Meler nessa área produziram com toda a sua equipe e a verdade é que nós agora estamos dando as ordens de serviço dessas obras todas. É muito bom fazer isso. Nós começamos na terça-feira aqui em Florianópolis com as obras de acesso ao sul da ilha. Um investimento grande de cerca de 60, 70 milhões de reais com a ponte, o elevado e todo o asfalto, com infraestrutura própria para o número de veículos que tem. Aliás, esse é o grande problema, porque há 10 anos atrás a gente tinha um milhão e meio de veículos emplacados, agora passamos de quatro milhões. Então é fundamental fazer novas estradas, melhorar as estradas existentes, fazer terceira pista, tirar as curvas. Isso a gente fez, no projeto nós detectamos aonde que ocorriam os acidentes, aonde eles se repetiam, onde a situação era grave. Encontramos pontos gravíssimos e nesses nós estamos tirando a curva, fazendo terceira pista, duplicando, ou então nos muros fazendo as adequações, fazendo, enfim, com ciclovia. Então a obra do aeroporto, do sul da ilha, já preenche todos esses requisitos e aí ela começa agora. Fizemos também lá em Passo de Torres, uma ordem de serviço já também começando as obras, revitalização de todo o acesso da 101 até aquela cidade. Depois a gente foi em Grão-Pará e aí não foi a ordem de serviço, foi a ordem de serviço, foi o lançamento do edital para contratar a obra. Foi uma obra de mais de 70 milhões, num dos lugares mais bonitos do Brasil e do mundo. Eu acho que aquela cera, todo mundo tem como referência a cera do Rio do Rastro, que é próxima ali e que é de fato uma obra genial. Mas essa ela ainda é mais agressiva, ela é mais desafiadora e ela vai ter impacto. Eu acho que Santa Catarina vai ganhar muito do ponto de vista do visual, do ponto de vista de turismo mesmo. Então, depois a gente foi dali até Campo Belo, Capão Alto, onde a gente fez ali, cresceu muito a produção agrícola, se desenvolveu muito aquela região. Então, ali a gente faz uma revitalização completa, com terceira pista, com passagens nas áreas urbanas, com avenidas laterais. É uma infraestrutura completamente nova, são 45 milhões de reais. E depois a gente foi ali em Itaió, Passo Manso, também uma revitalização, naquele dia também inauguramos o Corpo de Bombeiros. Aliás, o Corpo de Bombeiros já está presente diretamente, atuando em 99 municípios. E em fevereiro a gente chega a 100 municípios, atendido diretamente com unidade. Então, essas obras agora, elas estão todas andando já, junto com as da outra semana. E toda semana tem uma próxima. Agora a gente vai para o oeste e lá são cinco, lá na região de Chapecó, depois na outra é no meio oeste, são cinco estradas que nós vamos lançar agora lá. Todas elas com o mesmo conceito. Então, nós vamos ter estradas mais seguras, nós vamos ganhar tempo e vamos respeitar as pessoas que trabalham e fazem Santa Catarina tão desenvolvida. Eu tenho falado, né? O nosso estado, você veja, nós temos 1,1% do território brasileiro. Nós temos 3% da nossa população. No entanto, nós somos o maior produtor de suínos, nós somos o maior produtor, às vezes o segundo maior produtor de aves, mas o maior exportador. Nós somos o maior produtor de maçãs, né? Nós somos, por exemplo, agora, a gente já é o quinto maior produtor de leite do Brasil. Quase 3 bilhões de litros no ano passado. Já nos últimos meses, já somos o quarto, ultrapassando Goiás. Nós já produzimos mais leite que São Paulo. Então, esse povo é um povo muito trabalhador, né? Que precisa ter respeito com ele, justiça com ele. Se você observar, nós podemos falar do maior produtor de geladeiras, o maior produtor têxtil, as novas indústrias que estão vindo. Então, Santa Catarina é realmente um estado extraordinário. Agora, tem que melhorar a infraestrutura e isso nós estamos conseguindo fazer. Governador, levando em consideração tudo isso que o senhor falou e viajando um pouquinho por esse roteiro de autorização de obras, a gente percebe que, por menor que seja o município, o asfalto está chegando, o progresso também. É uma forma de garantir um crescimento mais equilibrado para Santa Catarina, né? Nós vamos inaugurar agora Paial, em abril, ficar pronto. É o último município de Santa Catarina que não tem pelo menos um acesso asfaltado. Isso não é uma coisa simples, é o primeiro estado da América do Sul que chega nesse nível de desenvolvimento. Mas só o acesso já não é mais suficiente, você já tem que ter terceira pista, você tem que duplicar outras, você tem que melhorar a infraestrutura. Mas, enfim, é uma grande conquista, né? No oeste do estado, além das obras de infraestrutura, o senhor também vai inaugurar o presídio de Chapecó. É um investimento grande, né? Que ficou pronto, vai melhorar muito. E é importante, ninguém gosta de falar de construir de presídio. Não é bom construir presídio, porque a gente não quer que isso aconteça. Mas a realidade existe e isso está aí. O que nós estamos conseguindo fazer é melhorar muito as unidades internas. Além do aspecto de segurança, e eles são os mais modernos que existem, O fundamental é que nós estamos chegando a 6 mil detentos dos 17 mil e 300, que estão aprendendo uma profissão, que estão trabalhando, que estão se reinserindo, né? Se preparando para se reinserir na sociedade, para contribuir, né? E isso, para mim, é a grande conquista. E a unidade de Chapecó, ela tem todas essas condições. Então, é mais uma que está sendo entregue. Já foi entregue a de Lá, já foi entregue a de Criciúma, a de Tubarão, a de Itajaí e agora a de Chapecó. E estamos iniciando também já as obras do Di Maruí. Outra boa notícia é que Santa Catarina aderiu essa semana ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Governador, qual é o ganho para o produtor rural? Olha, Francia, isso é uma luta de muitos anos. Porque a licença sanitária do Estado, a SIDASC, por exemplo, você só pode, as pequenas indústrias só podem vender o seu produto dentro do Estado, na parte licenciada. Isso limita muito, quer dizer, nós só podemos vender em Santa Catarina. Qual é a transformação? Com a licença estadual, você pode vender em qualquer lugar do Brasil. Então, você sai de um mercado de 6 milhões e 200 mil consumidores, um mercado de 200 milhões. Você imagina o ganho. Então, a força que isso vai representar. Nós temos mais de 800 pequenas agroindústrias instaladas no interior do Estado, produzindo queijo, produzindo leite, produzindo carne suína, linguiça, enfim, todos esses produtos do agronegócio. Isso era uma luta de muitos anos. E o ministro Mendes Ribeiro, que eu fiquei muito feliz de rever ele e de ver a sua recuperação, né, na questão da saúde dele, ele veio e assinamos esse acordo que vai beneficiar muito, diretamente, fortemente, a agroindústria, as pequenas agroindústrias de Santa Catarina. Bom, governador, para a gente encerrar, ainda ligada a essa área de trabalho, de apoio ao produtor rural, eu queria que o senhor comentasse a informação que chegou das redes sociais do governo para a gente. O senhor Júlio César Correia, de São José do Serrito, informou que pegou recursos do programa Juro Zero no ano passado para investir na propriedade e conseguiu praticamente dobrar a produção. Esse é o papel do Estado? Também consigo? Ah, com certeza. Fico feliz. Essa é uma boa notícia. A gente está com esse programa de Juro Zero, tanto nas pequenas indústrias, nas pequenas casas de comércio, mas, sobretudo, na agricultura. A gente quer maior produtividade, melhor resultado, para que as famílias possam ficar no campo, possam dar o sustento e o futuro aos seus filhos. Então, aí se vê um resultado positivo, que existem centenas, milhares desses que a gente está fazendo. Eu acredito muito nesse programa e vou lutar de forma determinada para que ele chegue e alcance o seu resultado. Governador, muito obrigada pelas informações, pela participação com a gente. Uma ótima semana para o senhor. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Na semana que vem a gente volta com mais uma edição do programa Com a Palavra, o Governador. Lembrando que você pode acompanhar pela internet no nosso canal do YouTube, SC Governo, e enviar sua pergunta e sugestão para o Twitter do Governo de Santa Catarina, no arroba gov.sc. Até semana que vem. Com a Palavra, o Governo de Santa Catarina, no arroba gov.sc.